Antes de mais nada, eu quero fazer um registro que aqui no plenário se encontra o nosso prefeito eleito de Alfredo Wagner, prefeito Adilson Schmitz, que está aqui com a sua comitiva de vereadores, assessores, com mais o chefe de gabinete também do eminente deputado federal Rogério Mendoza, conhecido como Peninha, faça registro, que estão aqui na tribuna de honra. E quero também fazer um registro da presença do plenário do nosso ex-governador e ex-senador, o Pavão. O Pavão é muito conhecido já e faço esse registro, foi nosso senador, ex-governador também, e faço com muita honra que ele vem e está aqui no plenário matando as saudades. Mas eu quero, nesse instante, o presidente do Novos Colegas, apenas fazer um, nesse fim de tarde, do que houve hoje à tarde no Ministério da Integração Nacional. Ele promoveu, na tarde de hoje, aqui em Brasília, a Medalha da Defesa Civil Nacional, criada em 2002, criada em 2002, criada em 2002, a condecoração é destinada a distinguir e homenagear anualmente personalidades civis e militares, nacionais ou estrangeiras, em instituições ou bandeiras às instituições civis ou militares que tenham prestado relevante serviços ao país e à comunidade nacional em assunto de defesa civil. Então, o ministro Fernando Bezerra e a sua equipe resolveu condecorar algumas personalidades. 50 pessoas que foram homenageadas na tarde de hoje, de um ato que já se comemora desde 2002. E nós, no Senado, uma comissão que aqui trabalhou para mudar a legislação, eu tive a honra de ser o relator dessa comissão no ano passado, e eu acho que essa é uma das razões, e o senador Jorge Viana, que foi o outro, que foi o presidente da comissão. Então, nós dois tivemos a honra de representar os demais colegas que fizeram parte dessa comissão para alterar a legislação da defesa civil do Brasil, para avançarmos, como também o deputado Glauber, que foi relator na Câmara dos Deputados e a vice-presidente Perpétua Socorro. A deputada também fez parte lá nessa condecoração de hoje, no Congresso Nacional. Mas eu faço esse registro porque, ao todo, foram, como disse, 50 agraciados, distribuídos em três categorias, que é grau de grande oficial, grau de comendador e grau de cavaleiro. E, além de nós participarmos, podemos, eu diria, eu podia ainda citar que esteve lá o ministro Raup, da Ciência e Tecnologia, foi contemplado também o ministro Celso Amorim, em função de que envolve a Ciência e Tecnologia e envolve também a Defesa Nacional, que o Celso Amorim hoje é o refil ministro. Contudo, os mais importantes, agora que vem, os mais importantes homenageados são aqueles guerreiros que diariamente lutam pela preservação de vidas, pela prevenção aos desastres, além de atuarem com extrema competência e dedicação nos momentos difíceis das catástrofes. São os coordenadores e colaboradores das defesas civis de nossos estados e municípios, merecedores de todas as láureas. Faço questão de citar aqui os catarinenses homenageados. Não se trata, nobres colegas, de bairrismo ufanista. O fato é que Santa Catarina tem um longo histórico com o enfrentamento de catástrofes, especialmente enchentes e deslizamentos, dando ainda maior relevo às atitudes daqueles que lutam neste fronte, que abraçam sua missão com a devoção de um sacerdócio. Receberam homenagem do diretor de resposta aos desastres do Departamento Estadual de Defesa Civil, Aldo Batista Neto. E a senhora Alda Schlem Nemeyer. A senhora Alda Schlem Nemeyer é conhecida nacionalmente como vovó Alda. vovó Alda. Essa senhora estava lá hoje, hoje, agora à tarde, ela tem 92 anos, moradora da região de Blumenau, de Blumenau, fez e faz do seu óbvio o Rádio Amador, uma poderosa ferramenta de ajuda no momento dos mais tristes desastres, como as enchentes que se abateram sobre o Val do Itajaí repetidas vezes. Contribuindo dessa forma, ela contribui para a preservação de muitas vidas. Então, ela foi homenageada, e eu tenho dito até hoje à tarde, que essa senhora de 92 anos, para nós, ela é considerada a Margaret Thatcher, a Margaret Thatcher da Defesa Civil Nacional. Ela é uma esforçada com essa idade, ela usa ainda o Rádio Amador e, como um hobby, procura, nos momentos difíceis, alertar, se comunicando e fazendo esses avisos por toda a região. Entretanto, o prêmio maior que todos os agraciados desejam, tenho certeza, é a regulamentação, senhor presidente, é a regulamentação de um novo e amplo marco legal de defesa civil no país, que privilegia os investimentos sólidos em prevenção, respeitando e garantindo a autonomia financeira a estados e municípios. Por isso, continuaremos com persistência lutando por essa definição. Então, ao lado, senhor presidente, ao lado de nós agradecermos, nós que tivemos a honra de sermos homenageados nesta tarde, pelo Ministério da Integração Nacional, liderados pelo ministro Fernando Bezerra, pelo secretário nacional de defesa civil, o coronel Humberto Viana, e pela sua equipe. Eu diria que, além dos agradecimentos, nós vamos continuar nessa caminhada. Eu ainda disse na semana passada, quando desse furor, quando desse vendaval, dessa catástrofe que chegou nos Estados Unidos, conhecido como Sandy, que abateu sobre os Estados Unidos. Veja bem se isso que ocorreu nos Estados Unidos fosse acontecer no Brasil. Se fosse vir para cá, presidente, nós, isso aqui seriam incalculáveis os prejuízos, as perdas. Claro que pessoas lá faleceram, prejuízos enormes nos Estados Unidos, mas eles, preventivamente, são muito mais organizados. E, para nós, falta muito avançarmos. Se viesse um negócio desses que abateu os Estados Unidos, nós, meu Deus do céu. Por isso que nós vamos continuar apertando a tecla da prevenção, para nos preparar. O Brasil ainda é um país imprevidente em relação a isso. Avançamos, sim. Já melhoramos bastante. Estamos avançando. A legislação que nós traçamos aqui, ela melhorou. Mas ainda precisamos buscar medidas preventivas fortes. Temos que ter os recursos. E o FUNCAP não está preparado para isso ainda hoje. O Fundo de Defesa Civil ainda não está aparelhado. E temos que criar os mecanismos para que possamos aplicar em prevenção. E isso vai remediar em muito. Isso é um compromisso, inclusive, do governo federal. Há um compromisso seguro, feito a nós, de que iam mandar uma medida regulatória para isso. E nós estamos aguardando. Vamos continuar lutando. Por quê? Os acidentes, os desastres naturais ocorrem. E agora estamos chegando novamente a uma época, que principalmente a região central do Brasil, do Sudeste e o Sul, muito acontece disso. E nós vamos enfrentar de novo. Como há Natal, há virada de ano, há esses acontecimentos importantes e sempre ocorrem também esses desastres naturais. E precisamos nos preparar para isso. Mas esse não é o momento que vou tratar. Só peguei de carona. Hoje mais é para nós agradecermos essa homenagem, mas não podemos nos descuidar de nós estarmos sempre preparados em relação à Defesa Civil no país. São essas, senhor presidente e novos colegas, umas breves considerações que eu queria trazer do que houve hoje à tarde em relação à Defesa Civil nacional, essa entrega de medalhas contemplado. Mas, ao mesmo tempo que se agradece, vamos ficar de atalaia, vamos estar preparados, vamos nos organizar melhor para estruturar as Defesas Civil estaduais e municipais, para que elas possam aplicar na prevenção, porque R$ 1,00 aplicado na prevenção, economiza-se R$ 7,00 depois para tentar remediar, para tentar reconstruir o que nós perdemos. Muito obrigado, senhor presidente.